Aêêê! Mais um super vídeo e agora galera, um vídeo que vocês pediram demais. Na verdade a gente vai falar sobre o Levin. Já ouviu falar? Levin é um produto bem levinho. O Levin é um produto que você passa com o cabelo molhado ou com o cabelo seco após o banho. Ele serve para ajudar a desembaraçar, mas ele também, por conta do silicone que você coloca, ele protege o seu cabelo, ele hidrata o seu cabelo e deixa com uma textura incrível. E o melhor, não pesa, tá? Qual que é o melhor disso? Que é um produto que você vai colocar ele bem fininho no cabelo, bem fininho e ele vai ajudar muito. Vai dar brilho, vai dar aquele caixinho que você gosta e se você não tiver caixinho, ele ajuda a deixar o cabelo mais esticadinho. Quer dizer, ele é super show. Por isso que grandes empresas e muitas empresas vendem esse tal de Levin. É legal? Cada vez que a gente mostra um produto novo, que vocês parem um pouquinho e pensem. O que que é? Jogar na internet para ver o que as pessoas falam sobre o Levin. Isso tudo é importante porque aí você abre a sua mente e entende que é um produto comercial e bora lá. Eu até coloquei o nosso porquinho aqui porque esse é um produto que o porquinho entra em ação. Porque esse é um produto que ele tem um custo baixo, ele é bem estudado, mas ele dá uma margem de lucro bem mais alta do que os outros produtos. Quer aprender? Esse Levin é feito à base de condicionador, com a mesma base do condicionador, tá? É um produto que tem validade de um ano e você vai adorar. Vai poder colocar ele dentro de qualquer linha. Hoje eu vou fazer da linha Life Gold, que tá incrível, porque esse cheiro no cabelo, todo mundo vai amar, né? Então, ó, quer aprender tudo isso? É muito fácil, eu garanto. É nesse vídeo, é mais do que especial, porque você pediu e é pra você. Pra gente começar muito bem, muito bem, ó, eu vou falar pra vocês sobre essa base. É uma base que ela já vem, tá? Com um condicionador concentrado. É uma base concentrada pra condicionador. Essa aqui eu uso desde o comecinho, tá? Ela parece uma pamonha branca, que eu sempre falo isso. E você vai pesar um quarto, quer dizer, aqui vem um quilo, você vai pesar duzentos e cinquenta gramas. Então, eu já tenho aqui, ó, duzentos e cinquenta gramas pesada. Você vai colocar na bacia. Pode ser feito com água gelada. Então, ó, coloquei. Agora, eu vou fazer assim, ó. Espalha um pouquinho. Um litro e meio, é adicionado um litro e meio de água mineral, tá? Próximo passo. Eu vou precisar de um mix nessa brincadeira, tá? Não pode ser batedeira, porque faz espuma. E o mix é legal, porque ele vai homogenizar isso aqui e vai engrossar. Dá pra ver como tá? Ok. Agora, eu venho com o mix e, ó, vão bater bastante e deixar isso aqui todo homogêneo e todo grossinho. Bora lá? Quanto mais você bate a base, mais ela vai espessando. Olha que legal. Ela precisa ser com mais água do que o normal, galera. Por quê? Porque não pode pesar o cabelo. Não pode ficar com resíduo no cabelo, tá? Então, por isso que a gente bate bastante com água, porque quanto mais você bate, mais ela engrossa. Olha a textura. Bem fininha. Cremosa, mas fininha. Vem aqui, ó. Tô vendo um pouquinho. A gente ainda vai bater mais, tá? Então, esses pedacinhos, ó, que é do concentrado, a gente ainda vai bater mais. Agora, o que que eu faço? Descanso aqui o meu mix. Paro ele aqui em um paninho. E vou colocar as propriedades. Essa linha, como eu falei pra vocês, é a linha Life Gold. A essência tá incrível. É. 50% L'Odyssey, 30% Lemongrass e 20% Capim Dourado. Então, pra que ele também vire um perfume pro cabelo, que as pessoas adoram, eu vou colocar 100ml. Tá? Até agora nós temos aqui, 1,5 de água, 250 de base e 100. Então, deu 1,850. Quase 2 litros. O que que eu vou precisar também? Não é muito pesado. Então, eu vou poder colocar uma quantidade baixa de óleo vegetal. que vai dar 50ml, que é menos, tá? Dá quase 2,5%. É pouquinho. Pouquinho. Eu ponho também o extrato. Essa linha tem extrato de germe de trigo. Eu vou colocar bastante. Pra gente ter chance de absorção, tá? Você vai colocar... Você vai colocar... Vou colocar 200. Que seu cabelo realmente seja encapsulado com propriedades. E tudo quando você estiver massageando, você tá estimulando a absorção. Então, você consegue colocar bem pouquinho na mão. Espalhar. Você consegue passar no couro cabeludo, bem levinho. Misturar bem isso no seu cabelo. E você vai ver que a textura fica incrível. A gente fez o teste no Open com várias alunas que estavam no Open. E aí, todo mundo, na hora, você já vê a diferença, tá? Então, faz o teste aí. Se você tem o cabelo fininho, com pouco volume, você vai usar óleo, tá? Um óleo de copaíba, um óleo de abacate, que são óleos bem fininhos. O extrato, a mesma coisa. E você vai diminuir um pouquinho o silicone. Então, você pode... O cabelo bem fininho pode diminuir um pouquinho o óleo. Diminuir um pouquinho o óleo de silicone. E você pode ter certeza. Vai ficar bem levinho. E aí, você usa a quantidade de uma moedinha, tá? Então, agora, pra finalizar, nós temos 50... Opa, 100 ml do óleo de silicone. Aí, se você tiver o cabelo bem fininho, ou pra cabelos finos, você pode colocar 50 ml em vez de 100, tá? Aqui são 100 ml. Eu tinha falado errado. Então, ó. A gente criou essa receita fazendo vários testes no cabelo de todo mundo por aqui, tá? E todo mundo amou. Na verdade, no Open de Campinas, as meninas, as funcionárias, todas queriam. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Que a gente foi fazer teste no cabelo delas, né? Fica fininho desse jeito. Pra quem já usou levinho, conhece como um produto bem fininho. Então, ó. Misturar bem. Que tem um pouco de produto no fundo. Raspa. E tá pronto, acredita? Olha a textura aqui demais, né? Peter, se eu achar que ele ficou muito fino, não tem problema. Você pode ver com uma colher, uma colher da base, só uma, e bate. Acertou a textura? Não? Mais uma colher. Você vai colocando de colheradas e vai batendo. E ele vai chegando na textura que você quer, tá? Então, bate mais um pouquinho e agora vai ficar prontinho. Bora lá. Bate ele bem. Deixa bem homogêneo, tá? Pode marcar aí uns dois ou três minutos batendo, se o seu mix for potente. E, deixa eu mostrar pra vocês como a gente faz. É muito simples. Vou tentar jogar aqui sem fazer bagunça. Olha como ele fica. Cremoso. Um leite, né? E, ó. Tá aqui. Nós lançamos essa etiqueta pra vocês. É uma etiqueta transparente. Premium. Olha que legal. Tá? E aí tem vários dizeres. Tem de creme, que dá pra você usar pra esse. Produto artesanal. Tá? Aromatizadores. Olha que demais. Lindo, né? A linha tá linda. Deixa eu mostrar pra vocês algumas imagens dessa linha. Olha que top a Life Gold. Ela imita aí uma seção chique, né? De uma loja de departamento que vende produtos de beleza. E ela tá pra aquelas pessoas que gostam de um estilo mais clean, mais sofisticado. Olha que legal. Que decoração incrível que ficou essa linha. Gostaram, né? Eu amei. Amei mesmo. E o cheiro tá o melhor. E uma história é vocês aproveitarem os vidros, ó. Então, vocês limparem os vidros de essência. Sabe que pra você tirar a etiqueta de essência, você pode colocar o soprador térmico na etiqueta e aí ele derrete. É sério. A gente aprendeu isso esses dias. Tá aí, ó. Feito. Simples. Coloca uma etiqueta bem show. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês a textura que fica. Calma lá. Então, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a textura como fica. Fica uma textura mais fina, ó. E pra um... Quando você for aplicar, coloca uma quantidade assim, só. Mistura. Ó. Na mão. Tá? É muito levinho. Muito, muito, muito. E aí você vai aplicar nos cabelos. Demais, demais. Textura, o perfume. Tá? A hidratação. Vocês vão sentir na hora. E eu queria que vocês se empolgassem dessa vez. Pra quê? Que vocês se empolgassem a pesquisar preço de venda. Porque aí vocês não vão vender bem baratinho. Tá bom? Então, como é um produto já comercial, então eu achei importante pra vocês. Então, tá aí, ó. Mais um produto. Tá? Todos os informam assistam aqui embaixo do que é. Você vai usar pra esse a base, pra condicionador, uma base top, neutra. Show, show. E o cheiro tá incrível. Mas dá pra você fazer com o cheiro da sua linha. Dá pra você fazer aí na linha que você já trabalha. E você agora é só agregar mais um produto. Arrase. Essa foi uma super dica com vários testes. E ó, mulherada com cabelo lindo, bem longo. Fez o teste e amou. Deus abençoe vocês. Até a próxima dica aqui no nosso super canal pra você. Beijo! Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.